A Gera aí chegando na P1 Dá um alô aí P1 aqui A gente vai tocar pra lá A navegação aí é com a cima Tranquilo, já tô meio que Estamos aqui no Salão Azul Eu tô fazendo aqui na verdade a P2 Acho que na real era a P3 Mas a gente tocamos duas encheadas em uma só O Salão Azul tá pra cá Vai por ali, tem um buraco da galinha Vai tocando Enquanto que o Rogério tá lá pra baixo Deve tá chegando aí agora O Rogério aí chegando Valeu Rogério E aí Vamos lá. E o predo é lá no fundo. Isso aí. E agora o predo é chegando. Aqui o seu Rogério. Puxando a corda. E a gente vai tocar pra lá. O Rogério inventando. Você tá inventando aí, né? Claro que eu tô. Mas ia ficar legal, pô. Por que não? Para, botou, não. Tá na boa aí, Rogério? Não tem. Quando costurar, tu me avisa, tá? Tem um grampo aqui pra costurar. Difícil, cara. Mas essa é a minha maneira, sabe por quê, cara? Por exemplo, eu tenho vários amigos que não escalam. Mas que curtem aventura, curtem frio, sabe? Montanhas. Então pra eles é legal, cara. Isso não precisa muito a terra. Acabei de passar aqui pelo buraco da galinha. O Rogério fez besteira. Teve que intermediar a parada. E eu assumi essa porra. Agora ele tá vindo aí pelo buraco da galinha. Daqui a pouco ele aparece lá embaixo. Em algum lugar. O Rogério lá no buraco. Tentando tirar um friend. Que alguém abandonou. Vamos ver se ele consegue. E aí? E aí? A sensação de ficar... Entalado, né? Entalado. Olha, agora. Isso aí. Tá gordinho em você, hein? Olha, eu, alguém... Isso aí. O cara faz uma cagada. Erra a via. Vai parar lá na casa do caralho. Aí eu tenho que assumir a guiada. Com certa cagada que ele fez. E o cara ainda fica de graça. Eu trago você, rapaz. Porque você é um cara fodão. Com certas merdas que eu faço. Exatamente. Porque você é um cara que me deixa seguro. Ai, caralho. E a gente vai parar lá. Em algum lugar de dentro do totem. Algum lugar. Rogério aí, ó. Fechando a chaminé do L. Olha aí, Rogério. Dá uma olhada aqui pra cima. É uma bichuna, né? Tá, moleque. E aí, velho. Cansado. Porra, cansa, cara. Enquanto isso. Eu aqui na paradinha. Flex. Pegando ventinho. Esperando. Bichuna ali. Completar. É isso. A gente vai pra lá depois. Acho que aqui não rola mais chaminé, não. É por fora. Bora, garoto. Vontade de chegar ali naquela garra? É, vai devagarinho. Esse trecho eu achei mais cansativo. Costurar pra tirar o atrito. Exatamente. Costurando e tirando o atrito. É a técnica do Rogério. Não tem aqueles programas da Zantigra cozinhando com a félia? Tem costurando com o Rogério. Deixa eu só fazer um pouquinho aqui. Hum, bichona. Rapaziada, chegando aí. Valeu, Rogério. Faz a sua resenha aí, clássica já de... A via é fácil. Diga, estamos escutando aqui o seu parecer aí. Muitas chaminés interessantes, bonitas. A navegação é dificultada. Principalmente dificultada pelos betas errados dos amigos. Que falam pra ir pro fundo da chaminé. E tem horas que você tem que sair um pouco. Mas é uma via muito bonita. Uma via clássica do Pão de Açúcar. Vale uma visita. Uma escalada de três horas. Tá filmando aí? Filma. E é isso, né? É isso. E aí, garoto? É isso. E a sua relação lá... E aí, garoto?